Eu queria te perguntar, não sei se tu há pouco, ao explicar a presença do Tabata, que ele tem treinado muito bem. Nesse primeiro momento de oscilação na carreira do Hendrick, você espera um pouco mais de entrega dele no dia a dia? Essa é a minha pergunta. Olha, não, e ele, daquilo que são as tarefas que nós lhe pedimos, porque ele quando jogou, nós jogávamos com dois centravantes, o Rony de um lado e o Hendrick de outro, e se desse a estes jogadores à marcação destes três zagueiros, era fácil para eles. Então só deixámos um na frente, que era o Rony, dois bem abertos e estes zagueiros deles aqui à procura de ninguém. Nós não demos a marcação a estes dois zagueiros que estavam à espera dessa marcação e nós não demos. O médio interior do lado da bola, que era o menino de um lado e o veiga do outro, tinham que ajudar os pontas desse lado para fazer combinações com o homem de fora do corredor, com o lateral que estava por fora. Portanto, se nós metêssemos esse jogador na frente, neste caso o Hendrick, ia ser fácil para eles. É três para dois, com a sobra de um zagueiro, um zagueiro marcava o Rony, o outro marcava o Hendrick, e com aquele tamanho que estes zagueiros têm, que é uma equipa forte fisicamente, não íamos tirar tanta vantagem. Então o que preferimos foi abrir bem aquela linha de cinco e ter jogadores a chegar de trás para a frente. O zagueiro, o nosso centro-avante, o ponta e o meia do lado contrário à bola. Este jogava como segundo-central, umas vezes o menino, outras vezes o veiga. Esta foi a nossa intenção quando metemos o tabata aberto. A outra, uma boa pergunta, porquê é que eu não meti o Hendrick? Muito simples, porque o Navarro é muito maior e nós sabemos que esta equipa, um dos pontos fortes, é a bola parada e nós sabemos que a troca do centro-avante que fiz foi exatamente essa. Foi refrescar na frente, podia ter metido o Hendrick, mas preferi por isto, por saber que o Navarro nos dá também essa bola, essa bola aérea, é mais alto. O Hendrick é um jogador muito mais agudo, muito mais de procura de espaço e depois na bola parada íamos tirar vantagem em relação a isso. Mas o Hendrick, neste momento, apesar de ter 16 anos, nós temos que o tratar como um jogador normal. Agora temos que perceber o importante é que a equipa suporte todos aqueles jogadores que durante uma época andam em oscilação. Porque se há uns que andam menos bem, há outros que andam bem. O Tabata apareceu muito bem, o Rony apareceu bem, o Veiga até bem, o Zé bem, o Menino a espaços muito bem, depois começa a chegar ali aos 60, 70, estou-lhe sempre a dizer posição, que ele começa a querer andar por todo lado, posição, posição, enquanto ele consegue estar focado e tem energia para pensar no que está a fazer. Ele está num nível muito, muito bom e isso é que nós queremos. Por isso é que isto é uma equipa de futebol. Nos momentos em que há determinados jogadores que não estão tão bem, porque vai acontecer com a nossa equipa e com todas as outras equipas, esses jogadores têm que se agarrar à equipa. É a equipa que os vai ajudar, dentro do próprio jogo, a subir o nível de rendimento deles. E é assim que funciona com os nossos jogadores e com todos os jogadores e assim eles entendem que a nossa equipa suporte todos aqueles jogadores que possam estar em menor momento de forma, mas nada como trabalhar cada vez mais e melhor para voltar aos índices de confiança, de rendimento e desempenho. E aqui há muitos jogos, portanto, há sempre forma de poder dar a volta e voltar em grande. E o Bruno, como disseste muito bem, chegou a meio da época, são sempre momentos difíceis de se adaptar ao treino, à intensidade de treino, às novas exigências táticas do jogo, porque ele vinha de uma realidade diferente, uma forma de jogar diferente da nossa. A forma aqui de se defender dos adversários é completamente diferente na Europa. É um jogo, lá é uma marcação muito mais jornal, aqui é muito mais individual. E eu disse, tens que se adaptar a este contexto e ele foi com muito trabalho e tem que continuar nesta senda de esperar por todas as oportunidades. Desta vez jogou e quando jogar, tenho que dar o melhor dele. É só isso que eu peço aos nossos jogadores.